Fala aí galera, bem vindos aí galera, mais um vídeo aí no canal AgroRotina Então galera, fazendo um vídeo aqui básico mesmo, um vídeo raiz aqui, sem edição, sem nada É só pra avisar aí galera, agradecer aí que nós já estamos chegando aí aos mil inscritos, né galera, no canal aí E eu quero avisar galera, é muito importante, que nós fizemos um filme aí de Faroeste Eu vou postar o trailer dele, eu não sei se eu já vou ter postado depois que eu enviar esse vídeo ou não Mas galera, o filme que nós fizemos ficou massa demais Então eu espero que vocês acompanhem esse especial, o filme galera, vai ser o especial de mil inscritos, beleza? Então é isso aí, basicamente isso aí, então chegamos aí praticamente já aos mil inscritos Agradeço muito aí, né, todo mundo aí que ajudou nós, que se inscreveu no canal, que deixou like Tem muita gente aí que sempre acompanha os vídeos, muito obrigado aí galera E vamos continuar junto aí, vamos crescendo junto E muito obrigado aí a todos vocês, muito obrigado a Deus também por nós ter chegado a essa meta Então basicamente é isso aí galera, o filme, nós fizemos dois filmes Só que um filme, o que ficou melhor mesmo, vai ser no especial de dois mil inscritos E o outro filme que nós fizemos vai sair no especial aí de mil inscritos E também galera, o Felipão aí também está de volta nos vídeos daqui uns dias Vai ter vídeo do Felipão aí de novo arrochando os caribes, os peões de quarta-feira mandando recado para ele Daí para frente galera, vamos ter um conteúdo aí, temos um conteúdo aí de roça ainda Até um bom tempo aí ainda E depois vamos ver se nós vamos continuar com o conteúdo da roça Espero que sim, espero que não falte conteúdo Espero que a gente tenha o conteúdo da roça galera Porque o canal começou na roça, eu quero que ele cresça na roça Eu não quero mudar o conteúdo não Mas a gente tem que ver, tomara que não falte conteúdo Então é isso aí galera, deixa o like aí, se inscreve no canal Compartilha o vídeo E não se esquece do filme galera Tamo junto, valeu!